Olá, estamos aqui então para mais esta videoaula, agora nós vamos fazer um exercício de aplicação para o modelo de análise de decomposição Shift-Share. As nossas referências aqui são o modelo básico do Arcelos, o artigo básico dele, e eu recomendo fortemente que vocês olhem esta publicação que nós fizemos. Está no nosso site e também aqui no RPUBs, onde vocês conseguem encontrar o código em R para baixar. Então só para recordar, nós temos aqui o modelo clássico estabelecido por Creamer em 1943 e ampliado por Doom em 1960. Ele basicamente tem três componentes clássicos, então a variação no emprego de um período para outro, ele pode ter um componente de variação nacional, um componente estrutural do Industry Mix e um componente da competitividade regional ou o Shift-Share. O Arcelos, ele fez um aperfeiçoamento parecido com o do Esteban e Marquilas, vocês conseguem achar o artigo básico dele, está lá na nossa referência, e aqui a gente fez uma anotação parecida com o livro do Martínez, 2007, e decompõe então o componente nacional em um componente esperado, o outro diferencial, o Industry Mix também esperado e diferencial, e o Original Share em quatro componentes, sendo dois para a competitividade de mercado e dois para a competitividade de especialização. Então, a gente tem que, basicamente, o NS é a soma desses dois, o IM é a soma desses outros dois, e o Original Share é a soma dos quatro últimos. E esta diferença está principalmente aqui dentro deste termo, este termo H, está certo? Que ele vai trabalhar como sendo uma mudança homotética similar à da região de referência. Então, se eu estiver usando o Ezinho para município, o Ezão para Brasil, então eu estaria com a mudança do Brasil aqui, está certo? Para aquele setor. Então, essa mudança, essa mudança H, ela pode ser medida, então, em T-1 para o setor I, esse G é a taxa de crescimento da economia de referência, o GI é o da economia de análise, e o Gzinho, desculpe, o Gzinho é da economia de análise, e o Gzinho, quando eu tiver o Gzinho e o Gzão com o subscrito I, é porque eu estou falando do componente setorial e não do componente total. Então, aqui a gente tem as fórmulas para todos os componentes, recomendo fortemente que vocês assistam a outra videoaula que nós gravamos anteriormente a esta, e lá nós apresentamos mais detalhes, então, sobre esta fórmula. Recomendo aqui que vocês olhem este post, que está citado lá no início desta videoaula, e aqui vocês vão conseguir obter o código, está certo? Para download, o download do Markdown, onde nós temos aí os detalhes, então, para este modelo. No caso, a gente fez uma adaptação da função Shift do pacote Reach para uma função Shift 2, para fazer um modelo clássico. O modelo clássico, lembrem, três componentes, National Share, Industry Mix e Regional Share. Então, a nossa saída aqui, neste caso, vão ser estes componentes para cada setor. Então, se eu pegar agora uma ampliação, nós fizemos uma função chamada de Shift Share Selos, uma função que nós criamos, baseada naquela ideia da função anterior, e, então, nós vamos entrar com o emprego da região em T, o emprego da região em T1, o emprego da nação em T, o emprego da nação em T1. Vou listar, numa coluna, as indústrias, os setores que estão sendo analisadas, e as outras quatro colunas dentro do meu dataset. Depois disso, decorrem aqui as contas daquelas fórmulas, como no slide apresentado no último slide. Então, a gente vai agora, então, carregar os dados. Nós estamos trabalhando com aquele post. Aquele post tem dois exemplos. Esse aqui é o exemplo 2. Os dados são do Ministério da Economia, da Secretaria de Trabalho e Emprego, que era o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, os dados da RAIS, do emprego formal, para dois anos, 2006 e 2016. Então, nós estamos olhando esta variação. Nós pegamos setores do IBGE, então, nós temos ali 25 setores do IBGE, conforme o próprio sistema do RAIS. E os dados, a gente colocou aqui dentro no formato de estruturado. Então, vocês têm como copiar isso aqui e colar dentro do console do RStudio e assim obter este data frame dados.ms. Então, ele é um data frame, table data frame, e ele vai ter alguma coisa parecida com este do Excel. Então, o equivalente a este, esta tabela do Excel. Então, onde nós temos aqui uma coluna com os dados dos setores, que ele é nomeado como Industry, no cabeçalho dele. e eu tenho aqui as quatro colunas que eu vou utilizar. Então, para a região de referência, neste caso, eu estou usando o Mato Grosso do Sul, nos dois anos, 2006 e 2016, e as duas colunas para o município, neste caso, Campo Grande, 2016 e 2006. Então, eu vou precisar desta organização para fazer a chamada do modelo Shift Share. Então, você veja aqui. Aqui, neste caso, eu estou chamando o modelo clássico. Shift 2 é a minha função para o Shift Share clássico. Eu tenho, então, a primeira variável, o dado do município no ano T inicial, o dado do município no ano T final, o dado do estado aqui, eu estou usando como a minha referência o estado no ano inicial e o estado no ano final. Então, eu tenho essas quatro colunas no meu dataset, dentro do dados MS, que foi mostrado ali nos slides anteriores, e eu pedi Shift 2, ou seja, eu pedi para ele executar esta relação aqui, o Shift Share clássico dentro desses dados. E aqui, então, eu tenho quatro saídas, neste caso, replicando os dados. Os dados, ok? É a mesma coisa do que eu tenho no meu slide anterior, aquela tabela do Excel, ou no outro, onde eu tenho a chamada dos dados pela estrutura do DataFrame. O resultado do Shift Share está dentro desse objeto, o Results. Então, eu vou pedir para listar os Results. Então, aqui, a partir deste código, que eu repliquei aqui, eu copiei novamente, tá certo? Eu posso listar os Results. Então, aqui ele me dá o componente do National Share, o componente do Industry Mix, e o componente do Regional Share para esses dados, que, neste caso aqui, foi Campo Grande, 2006-2016, MS 2006-2016. Então, esse aqui é o resultado para cada um dos 25 setores para os três componentes. Neste caso, Shift Share clássico. Posso fazer a mesma coisa para o de Arcelos. Neste caso aqui, antes de eu mostrar o Arcelos, eu vou mostrar uma saída, tá? Que eu juntei o cabeçalho do setor, do setor, para saber exatamente qual é o setor, e eu pus aqui junto o DataFrame dos resultados e pedi a tabela. Então, aqui ele mostra para mim a tabela com todos os resultados para Campo Grande. E aqui, nós fizemos, então, o Shift Share de Arcelos. Pedir para o Max Print ficar mais ampliado, para mil, para ele poder pegar todas as saídas. Pedir para dois dígitos e pedir o CPEM igual a 100 para ele tirar a notação científica. Tá certo? Vocês poderiam pedir para arredondar, para fazer o que quisesse. Tá certo? Então, neste caso, a gente vê a saída. Então, aqui, Result CG. Eu usei a função Shift Arcelos. Usei, então, as quatro colunas, também na mesma sequência. CG 2006, CG 2016, MS 2006, MS 2016. Pedir para sair uma tabela, juntei o cabeçalho da indústria. Então, esse cabeçalho da indústria aqui, que eu pedi para ele colocar junto com os meus resultados CG, que estão aqui em cima. E pedi para ele listar a tabela. Então, aqui eu tenho os meus resultados para Arcelos. Então, vocês podem observar que eu tenho aqui as duas colunas para o nacional, as duas colunas para o efeito estrutural, as quatro colunas, né? RGE, RGD, RIE, RID. As quatro colunas para o Regional Share. Então, as duas últimas, a competitividade de especialização, a RGD e RGE, competitividade de mercado. E aí, eu consigo, então, ter uma interpretação um pouco melhor para avaliar aí qual foi o setor, por que ele cresceu mais, por que ele cresceu menos. Pedir para ele apresentar uma variação total e pedir para fazer aqui o que eu chamo de uma conferência. Na verdade, já sai automaticamente, essas duas colunas vão sair, porque eu coloquei elas dentro da função para checar se a soma dos componentes está dando igual à variação total emprego em T menos emprego em T menos 1. Então, aí a gente consegue ver que está checado, está conferido, está correto. E aí a gente consegue, então, passar para a parte de interpretação. Então, se eu for olhar aqui pela variação total, eu tenho alguns números aqui que saltam aos olhos. por exemplo, para o setor 16, comércio varejista, para o setor 19, administrativos, técnicos e profissionais, são serviços, está certo? Principalmente de autônomos, né? E também podemos olhar aqui o 23, que tem a parte de ensino, o 19, que tem a parte, já falamos, o 21, que é alojamento e comunicação, aqui 8 mil e pouco. Então, são variações bastante expressivas, está certo? Quero ressaltar também aqui o administração pública, que teve uma variação negativa total, bastante elevada. E depois, quando a gente olha aqui, as variações intermediárias também são bem elevadas. Uma variação nacional seria uma variação positiva, se fosse comparado com o nacional, mas variações negativas bastante expressivas, se eu olhasse no industry mix e nas características de competitividade local. Então, principalmente, a variação nacional está puxando com bastante força, positivamente, mas neutralizada pelos componentes estruturais e de competitividade local. Então, com isso, no final, ela teve um resultado negativo como sendo total. Já do ponto de vista de varejo, a gente consegue ver aqui uma competitividade de especialização bastante expressiva, uma competitividade de mercado afetando negativamente, está certo? E variações positivas expressivas também para a industry mix e efeito nacional. Então, a gente consegue ter alguma interpretação aí, por exemplo, neste caso, Campo Grande teve uma variação bastante expressiva no comércio varejista, sabemos que o comércio varejista é um ponto-chave para Campo Grande, a variação na administração pública, também sabemos que a administração pública em Campo Grande é bastante expressiva, e aí a gente tem como ter algumas análises importantes, está certo? Essa parte dos administrativos também eu acho que é legal olhar porque ele tem um efeito bastante importante aqui, o efeito nacional também bastante importante, o industry mix também, está certo? Então, a nossa economia tem uma composição aí que ajuda bastante neste resultado positivo que houve em emprego em Campo Grande de 2006 para 2016. Como sugestão para finalizarmos, nós temos aqui a sugestão de você salvar esse resultado, eu gosto muito desse pacotinho, o Wright XL, ele não estava no CRAM até pouco tempo atrás, tem que dar uma olhada no GitHub, e aí você consegue um tratamento bastante rápido para XL e SX, ele não usa o Java, então ele fica bastante leve, bastante rápido, gosto muito desse pacotinho. Ok, era isso, uma videoaula bem rapidinha para vocês, aí é só vocês mudarem as tabelas iniciais, ao invés de Campo Grande, ao invés de Mato Grosso do Sul, usar o município, o local de referência que você deseja e avaliar a sua localidade. Ok? Até. Obrigado.